A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a administração dos projetos, sobre a organização das equipes, sobre o planejamento e desempenho dos custos e as disciplinas que deve ter o projeto. Vocês já devem ter ouvido falar em algum projeto da área pública que foi interrompido, mas é necessário balancear essas atividades e também os custos que são decorrentes das falhas e imprevistos na etapa de execução do projeto. Seguidamente, ouve-se falar nessas obras públicas que foram parcialmente construídas com dinheiro público e que estão paralisadas porque o capital foi insuficiente para implantá-las na totalidade ou mesmo porque surgiu um novo problema na sua execução. Essas obras e as suas construções só poderiam ter iniciado se existissem projetos de viabilidade identificando, por meio do orçamento público, quanto de capital para investimento seria necessário, de onde viria esse dinheiro e onde ele seria aplicado. As funções do administrador público é saber gerenciar e controlar as atividades sobre as quais ele assume responsabilidades por delegação da autoridade pública que ele tem. As consequências que são decorrentes de atrasos na entrega de etapas ou de projetos inteiros são de natureza financeira. As consequências mais relevantes são o aumento dos custos de implantação do projeto e o adiamento do início das operações para a sociedade. Para a realização dos projetos, há uma dependência direta entre a qualidade das equipes que atuam direta ou indiretamente na execução desses projetos. Para que um projeto tenha uma boa chance de se tornar bem-sucedido, é fortemente desejável que o gerente de projetos possa compor uma equipe com pessoas competentes para executá-lo. A delegação da autoridade dos papéis funcionais de responsabilidades pelas obrigações devem estar sempre definidas sobre a forma de um organograma e documentada também em formulários adequados para esse fim. Alguns imprevistos que surgem num projeto tendem a desviar o foco do gerente do projeto, que atuam como barreiras ao progresso de atividades programadas no cronograma. Então, assim, o papel do gestor de projetos e de sua equipe é encontrar soluções que conciliem essas diferentes demandas pelos mesmos recursos limitados. Como o gestor do projeto, o servidor público precisa atuar de maneira preventiva, no sentido de que se garanta que uma atividade ou uma tarefa seja feita de acordo com especificações informadas apenas uma vez. Isso pode ser feito mapeando-se as várias possibilidades de se executar uma tarefa ou um conjunto de tarefas de forma inadequada, o que pode gerar a necessidade de retrabalho, o que representa desperdício de recursos. Sempre o retrabalho vai representar um desperdício de recursos. Uma alternativa gerencial é realizar um nivelamento desses recursos, de forma que possa compatibilizar os aspectos do tempo, do custo e dos recursos. O nivelamento desses recursos é uma técnica de programação empregada para que seja redistribuída as atividades paralelas que usam recursos comuns e limitados, de forma que minimizem o impacto negativo no orçamento e também no cronograma do projeto. Outra maneira de amenizar essas flutuações no uso de recursos é realizar o nivelamento dos recursos limitados, buscando a uniformidade programada de uso desses recursos. Em certas ocasiões, o cronograma pode ser limitado pelos recursos disponíveis, o que impõe ao gestor e aos executores do projeto um conjunto de desafios gerenciais entre eles, a extensão do prazo, de conclusão do projeto. Isso pode levar o gestor de projetos a pensar que quais atividades eu devo priorizar nesse caso? Ou eu devo priorizar as atividades com maior folga ou aquelas com menor folga de recurso? Eu devo priorizar as atividades com maior prazo ou com menor prazo? Então, são questões sobre os projetos que os gestores devem analisar a todo momento. De forma que a escolha deve priorizar as atividades mais críticas em termos de tempo de folga, pois se ele privilegia as atividades de maior folga, ocorre um risco dessa atividade atrasar e com isso trancar em um fluxo regular da execução do projeto. Assim, cada ajuste que é feito, é preciso haver um registro na escolha e na visualização do seu resultado em um novo cronograma, ocorrendo o planejamento e o desempenho dos custos. Os recursos materiais que são aplicados na execução dos projetos públicos não são de graça para a sociedade. Eles precisam ser adquiridos de fornecedores, de empreiteiros, do mercado privado e têm o seu custo. Para se conhecer esses gastos, estrutura-se o plano base do projeto, que quantifica e valoriza os recursos utilizados por meio da elaboração de um orçamento. A avaliação do desempenho dos projetos em execução são feitos de forma que se compara os custos reais que são realizados e o desempenho do trabalho feito com os valores fixados anteriormente, com referência nesse orçamento que é aprovado no projeto com base nos indicadores sociais. A regularidade no monitoramento ajuda a prever se o projeto está concluído dentro dos parâmetros orçados. Voltando ao nosso projeto, o RAIM, analisa-se o desempenho dos custos. Então, você tem essa tabela em que demonstra esse planejamento e o desempenho dos custos. Uma das maneiras do gestor fazer o monitoramento da evolução do capital que foi gasto em algum determinado projeto para adquirir os recursos destinados à aplicação é por meio de gráficos, como o cronograma dos custos. Então, quanto foi orçado e o quanto foi realizado para essa determinada tarefa. Outra forma de apresentar a distribuição dos custos é referenciando cada atividade executada no projeto. Então, utilizando todas aquelas atividades enumeradas, o tempo, a duração, agora se referencia a esses custos de cada uma dessas atividades executadas. À medida que o projeto vai sendo implantado, o gestor desses projetos, ele pode ter de enfrentar algumas situações reais de restrição de recursos. Algumas formas de racionar como uma nova variável afetam o andamento do projeto, conforme foi visto lá no projeto RAIN. Os projetos precisam ser administrados para garantir o seu escopo, o seu objetivo, o seu problema. Também o seu cronograma, o seu orçamento, para que eles sejam realizados da forma como foram planejados. Então, para isso, é necessário que essa equipe gerencie, que seja uma equipe de profissionais que ficarão responsáveis pelo gerenciamento e pelo acompanhamento e execução de um determinado projeto. Então, é o responsável pelas soluções de problemas em toda a cadeia de execução das atividades do projeto, pelo gerenciamento hierárquico de toda a equipe responsável e pelo monitoramento da execução. É ele quem vai acompanhar todos os aspectos do projeto. Alguns questionamentos que são pertinentes. Quais são as qualidades e as características necessárias para que uma pessoa esteja qualificada a exercer a função de gerente do projeto? O que vale mais, nesse caso, a experiência prática ou os conhecimentos técnicos? Onde consigo estudar sobre todos esses fatores? São questões que a gente faz quando inicia os estudos do projeto. Então, alguns aspectos que envolvem um projeto no setor público. O orçamento público para a execução de um projeto, ou mesmo desde o seu planejamento, é necessário verificar o orçamento público para ver se haverá recursos para um determinado projeto. Os segmentos sociais e os beneficiários desse projeto. A quem será atendido? Quem será atendido com um determinado projeto? O planejamento estratégico, tático e operacional da administração pública. As habilidades e as capacidades de absorção de conhecimentos técnicos das equipes dos projetos. E também a gestão dessas pessoas. Algumas habilidades pessoais e interpessoais são fundamentais ao sucesso da implantação de um projeto. Por exemplo, a liderança, a comunicação e a influência das pessoas envolvidas no projeto. A forma de negociação e as soluções de problemas. A proatividade em solucionar problemas dessas pessoas que compõem a equipe dos projetos. E também uma visão socioeconômica. Como que vai ser atendido isso? A quem vai atender esse projeto? A população e a igreja detida do projeto. Obrigado.